Se você clicou nesse vídeo é porque você quer comprar as skins e as provocações, entre outras ofertas que estavam na loja, mas desapareceram depois de alguns dias. Um exemplo é se você entrar aqui nas skins e vir em épico, vai ter aqui a gatinha, e ela tava na loja por 750 gemas, mas ela desapareceu. Outra também é se você vir aqui em lendário, vai ter o unicórnio, que tava na loja e desapareceu. Tanto é que se eu entrar aqui na minha loja, não tem essas skins que eu mostrei, eu vou estar te ensinando um método agora, que você pode estar colocando as skins aqui pra aparecer na loja e você pode estar comprando. Eu vou voltar aqui pro lobby, e agora se eu entrar aqui na loja de novo, vai estar aparecendo a gatinha. Ah, mas eu queria comprar o unicórnio, também é simples, volto pro lobby. Agora eu entro na loja de novo e ele vai estar aparecendo aqui. Isso ocorre tanto pras ofertas com dinheiro, quanto pras provocações, entre outras coisas do jogo também. E eu vou estar te ensinando esse método. Esse método funciona quanto pra você que é do mobile, quanto você que é da Steam, que é PC. O método consiste em você estar apenas trocando a data do seu dispositivo. Um exemplo, se você quer comprar o Mio, se o Mio aqui, a gatinha tiver aqui na sua loja e você quer comprar ela, é só você estar mudando a sua data pro dia 28. Mudei aqui a data do meu PC aqui pro dia 28 de outubro, e se eu entrar aqui na loja de novo, ele vai estar aqui. Agora eu vou estar mostrando pra você a data pra estar aparecendo o unicórnio. A data é 4 de novembro, entro na loja, vai estar aparecendo o unicórnio. Agora a outra provocação que estava na loja, só mudar a sua data pro dia 7 de novembro. Entro na loja, vai estar aqui, provocação garantida, 375 gemas. Também mudou a oferta aqui, a mega oferta também tá mudando. E não tem nada aqui ó, só tá aqui a provocação. Ah, cadê agora a roleta especial congelante, a Frozen Valkyrie? Ela não tá mais na loja lá pra eu conseguir, só você tá mudando a sua data pro dia 11 de novembro. Agora se eu entrar aqui na loja de novo, ela vai estar aparecendo aqui, roleta especial. Também mudou aqui, agora tá com uma oferta rara por 3,50. E tá aqui pra você conseguir a sua Frozen Valkyrie e sim especial. Também tem uma outra animação que você pode estar conseguindo. Só colocar a data 14 de novembro. Agora é só entrar na minha loja de novo e vai estar aqui ó, receba animação finite de forma garantida, 250 gemas. Agora já tá com oferta épica. Isso acontece pra todas as outras ofertas que estiverem na loja. No dia que ela aparecer, você vai estar trocando a sua data. E eu tô aqui ó, se você vir aqui nas configurações aqui ó, tô na versão 0.42, entendeu? Um exemplo, se atualizar pra 0.42.2 ou pra 43, aí você não vai estar conseguindo, ao meu ver, né? Eu fiz o teste e não apareceu. Se você tá mudando a data, só funciona pra versão que você estiver. Isso é um método, não vai estar te dando ban. Isso é um método simples e super seguro, entendeu? Não vai estar te dando nenhuma forma de banimento aqui no seu Stumble Guys. E agora, tô aqui com a minha oferta e eu posso estar comprando. Eu só não vou comprar porque eu não quero gastar minhas gemas. E se você assistiu o vídeo até aqui, escreva aí nos comentários. Assisti até o final. E se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like e se inscreve. E se você acha que tem algum amigo seu ou colega que vai gostar desse vídeo, já manda esse vídeo pra ele. Muito obrigada, rapaziada. Até o próximo vídeo ou live.